O Museu Municipal Carmen Miranda no Marque de Canaveses foi palco da primeira exposição de escultura em bronze de Beatriz Pacheco Pereira. Uma exposição de uma pessoa que é escritora, crítica e especialista de cinema, fundadora do Fantasporto e que agora vê também o seu nome associado à escultura. Para Beatriz Pacheco Pereira, esta nova etapa da sua vida é encarada como um risco devido ao seu passado ligado à cultura portuguesa. É um risco enorme para mim, porque as pessoas conhecem-me como escritora e conhecem-me pelo Fantasporto, mas esta minha atividade esteve latente durante muitos anos e de repente agora saio cá para fora e vamos a ver se realmente as pessoas gostam. Uma dúvida de uma artista numa exposição de escultura em bronze onde o ser humano é o elemento principal. A escultora explica-nos porquê. A cultura dos afetos hoje em dia está desvalorizada com a tecnologia, com o imediatismo das revoluções do século XX e do século XXI. E portanto o que eu pretendo é que se volte ao ser humano como ser rico, capaz do melhor e do pior, mas ao mesmo tempo intrigante, atrativo, complexo. Portanto é isso que eu pretendo, é que na escultura se veja essa complexidade nas relações entre o homem e a mulher, ou seja, entre o ser humano. Uma relação entre o ser humano numa exposição que honra o município marcoense. Para nós é uma honra que a Beatriz Pacheco Pereira venha fazer pela primeira vez uma exposição individual desta qualidade, diria mesmo da excelência, da escultura de bronze que ela de facto desde 2008 começou a conceber. É uma honra para o marco, é uma honra para o Museu Carmen Miranda, para este espaço de arte que nós desde há cinco anos temos vindo a promover tantas e tantas exposições com os nossos concidadãos do marco e também daqueles que estão na diáspora portuguesa que vêm até à nossa terra nas férias e que também são artistas de expressão plástica e dão-nos também o gosto e o prazer de ter aqui exposições. A exposição de escultura em bronze de Beatriz Pacheco Pereira vai estar no Museu Municipal Carmen Miranda no Marque de Canaveses até ao dia 10 de dezembro.